Música Vai começar, vai começar, vai começar o fuduço na vinha Vai começar, vai começar, vai começar o fuduço na vinha Pra novinha do jacaré, pra novinha do jacaré Hoje eu vou zarrar em tu, hoje eu vou zarrar em tu Confio hoje eu tô darado Hoje eu vou zarrar em tu, hoje eu vou zarrar em tu Confio hoje eu tô darado Bota buceta na reta, bota buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota buceta na reta, bota buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Vai começar, vai começar, vai começar o fuduço na vinha Pra começar, vai começar, vai começar o fuduço na vinha Pra novinha do jacaré Pra novinha do jacaré Hoje eu vou zarrar em tu, hoje eu vou zarrar em tu Confio hoje eu tô darado Hoje eu vou zarrar em tu, hoje eu vou zarrar em tu Confio hoje eu tô darado Bota buceta na reta, bota buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota buceta na reta, bota buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca